Olá, hoje é mais uma videoaula do Lucas Hoje eu vou estar ensinando como criar vírus com NISI Quer dizer, NISIS Ele é um criador de instalador Aqui está o link, mas eu vou disponibilizar na descrição do vídeo É só vir aqui embaixo aqui, que a gente já conhece Vou pesquisar NISIS O primeiro programa que aparecer aqui Eu não vou instalar porque eu já tenho ele instalado Mas aí, vamos lá Para a gente criar esse vídeo, a gente tem que ter os comandos Eu vou pegar os comandos aqui para vocês Eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo Está aqui Esse comando é para excluir o diretório do Windows do computador E reiniciar ele Mas eu só vou fazer um teste A gente vem aqui, copiço daqui Pode fechar Criar um novo arquivo de texto que eu já tenho Cola aqui Nessa parte aqui você coloca o seu nome Coloca o que você quiser Eu vou colocar lucros A versão do programa 19.0 Ou pode colocar qualquer um E aqui vai ser o diretório que você vai querer excluir Aqui, essa parte aqui E aqui vai ser se você quiser desligar o computador da pessoa Mas no caso eu vou fazer um teste Então eu vou apagar isso daqui Então aí Está feito aqui Esses são os comandos Mas eu não vou excluir o diretório do meu Windows Então, tipo, tem essa parte aqui Vou querer excluir essa música A gente vem aqui, ó Pega esse diretório aqui A gente copia A gente vai ter que colocar o arquivo O formato do arquivo que a gente quer excluir Como é uma música É o formato mp3 Vou colocar o formato mp3 aqui Aí já está o formato que a gente quer Aí a gente vem em arquivo Salvar como Eu vou colocar vírus aqui Você pode colocar o nome que você quiser Coloca a NSI Que é a extensão do programa Que vai criar o instalador A gente salva Só vou criar esse ícone aqui A gente fecha aqui Vamos ver se o arquivo está lá ainda, ó Pode ver A gente vem aqui, ó Vem nessa parte Compile NSI scripts A gente clica aqui, ó Nessa pastinha aqui Vai nessa pastinha Vai ter o vírus Clica aqui em abrir Nunca clique no teste installer Porque Eu estou fazendo só um teste Então eu vou testar no meu PC Só que se você for mandar para tal pessoa Tipo, para excluir o Windows dela Se você apertar teste installer Vai usar no seu PC Então eu dou um close aqui Vem aqui no meu vírus Vou executar Executando Pronto Tá excluído Até uma boa tarde Mais uma aula do Lucas Kassi Fui